Então, esses novos caminhos da ciência tratam dessa unificação do pensamento científico. Do lado da ciência, a unificação do pensamento científico, do outro, a unificação das religiões. E daí você tem uma fusão entre ciência e evangelho, entre o mundo real e o mundo ideal. E daí a gente percebe que a gente tem dois processos. A gente tem o processo racional e o processo intuitivo. Fenômenos, eu poderia dizer, que levam a métodos. O método intuitivo, na verdade, é um não método, do ponto de vista da racionalidade, do intelecto. Porque é um método que não é algo que é forçado. É algo que é espontâneo. É algo que deve ser exercitado de uma maneira saudável, alinhado, respeitando seus instintos. E se abrindo para a fonte superior. Que tudo abastece a todos os momentos. Mesmo que a pessoa não tenha a menor noção disso. Nem de como isso seja feito. Então, o processo, o fenômeno da racionalidade, levou à criação do método racional, que começou a ser exercitado de maneira cada vez mais intensa há três, quatro séculos. Ele é muito eficiente em acumular fatos. A ciência acumula fatos, analisa, faz meta-análise, ajusta curvas, monta a equação, estabelece relações. Só que essas relações são relações superficiais de aparências. Estão presas dependendo do palco, espaço-tempo. Os campos que a ciência admite, descobriu até certo ponto, são os campos que se fazem presentes, cuja estrutura atua no espaço-tempo. Mas a ciência pouco sabe ou nada sabe de campos conscienciais, que estão em um espaço-tempo consciencial. Que é, na verdade, uma junção da dimensão tempo com a dimensão consciência, psi e t, e não x, y, z com t. São campos que atuam em outro domínio, num domínio metafísico, que a ciência está começando a investigar. E daí eu destaco novamente o Bernard Kark, que é uma pessoa que está se dedicando a isso. De uma maneira ordenada. Mas ainda são raríssimos. E o interessante é que a ciência teve várias conquistas, vários progressos, mas esses progressos estão começando a não se dar mais. É como se você tivesse uma curva que aumentou muito rápido no começo e agora está chegando a um ponto de saturação. Saturação é quando, por mais que você injete energia em algo, a coisa não vai mais avançar tanto assim. Vai até estagnar num ponto. Quando estagna, você saturou. Ou, o conceito de saturação vem da química. Quando você coloca mais sal num tanto d'água, você vai colocando sal, o sal vai se diluindo na água. A solução fica homogênea. Mas a partir de uma certa quantidade de sal, a água não consegue absorver isso e o sal fica lá, no fundo depositado. Fica lá, você diferencia a água do sal. Então, a gente saturou, já a água não consegue mais absorver. Ou, quando você tem um copinho, põe uma jarra, vira água no copinho, o copo vai enchendo, vai absorvendo essa água, até chegar na boca, né? Se você vai pondo mais, ele transborda. Saturou também. Você pode aplicar esse conceito para um ser humano. O volume de cada copinho humano revela a sua capacidade atual de absorver conceitos profundos. Se você extrapola, se despeja mais verdade numa pessoa do que ela consegue absorver e lidar, ela surta, né? Quer dizer, isso se traduz nela não falar mais com você, ela não vai querer, vai fugir, vai te atacar, vai reagir. E quando você tem muitas verdades que precisam ser expostas, você quer vivenciá-las, torna-se difícil para esses copinhos ficarem perto por muito tempo desse jarro, dessa fonte que está emanando coisa. Isso também é muito profundo, né? Bom, e daí a gente tem, então essas são as limitações da ciência atual, né? Só que o Balde fala, a ciência vai se tornar ciência do espírito, né? Melhor dizendo, a sua voz, a ciência do espírito, né? E isso não significa que ela vai se contrapor à ciência que a gente tem. Ela vai absorver tudo, todas as conquistas, inclusive é dessas conquistas que você pode partir para construir essa ciência do espírito. Apesar dessas conquistas pretéritas não terem a essência, né? A fonte que realmente a constrói, né? Não confundir isso também. Apesar da gente ver a consciência se manifestar a partir da matéria, isso não significa que a ciência brota da matéria, né? Isso é muito fácil de ser confundido. Inclusive a sua voz, ela vai explicando tudo isso e daí isso nos leva a entender errado as coisas. Daí ela coloca, destaca de maneira muito, mas muito forte essa questão. Que o espírito, ele se manifesta através da matéria, mas ele não promana da matéria. A fonte do espírito, né? Não é a matéria. A consciência, essas realizações humanas. Faz-se uso da matéria para você conseguir ir despertando o espírito. A gente pode dizer assim. Isso também é uma coisa que vocês devem ir trabalhando, porque leva muita confusão, né? E a intuição, por outro lado, ela não está contra a ciência. Na verdade, a ciência que está refém do intelecto, né? É objeto do intelecto. Ela deve se tornar objeto, né? Entre aspas, né? Da intuição, do espírito, né? Que atua intuitivamente. E daí você tem um método. O Baldi fala do método intuitivo. Que se contrapõe ao método dedutivo e indudutivo. Que são típicos da racionalidade. Que é um contato direto com a realidade através da vivência. Não existe separatividade entre o sujeito e o fenômeno que o sujeito estuda. Porque o ser, ele se vê como um fenômeno num oceano de fenômenos interconectados, caminhando em direção a um destino. Então, isso dá um senso de abertura, né? O ser se abre para coisas e, de repente, são revelados vários mistérios que o intelecto não consegue captar porque ele quer pegar a coisa e colocar em laboratório para mensurar. E as mensurações têm que estar de acordo com o modelo mental dele. Se não se encaixa no modelo mental, não serve. Ele fala que ele ignora a realidade. Ao invés de perceber que ele tem que exercitar, se melhorar para adquirir uma forma mental mais evoluída. Então, essa humildade que permitiu explosões de avanço na ciência é justamente a de vem da intuição dos grandes gênios. que jamais foram meramente, extremamente inteligentes, do ponto de vista racional apenas. Eles tinham uma intuição, mesmo que esporádica, acesa. E só que ainda, né? Mesmo que você tenha várias inspirações, você tenha várias intuições, você não consegue se manter nesse estado de forma contínua. E o Balde diz que o futuro do ser humano é conseguir atingir esse estado onde a superconsciência vai ser o estado normal do ser humano interagir com as coisas, conceber as coisas. É uma forma de pensamento que supera a razão, Mas, uma vez que você adquire a intuição plena, você não vai jogar no lixo o intelecto. Você vai saber usar ele como a ferramenta que ele deve ser. Ferramenta de precisão. Mas, guiada por uma sabedoria. Uma sabedoria que vem em profundidade. Então, a intuição significa justamente isso. Você entra em contato direto com essa realidade. E depois você pode sistematizar com a razão. E isso pode demorar muito tempo. Porque o intelecto é sequencial. Ele vai construindo coisas. E a intuição é simultânea. Ela capta por visão. Ela já vê o todo de uma vez. E ela trabalha de uma maneira radicalmente diferente do intelecto. E ela depende da vivência. Ela é muito mais vivencial. O intelecto não é nada vivencial. Ele é experimental. Ele quer se distanciar. Ele não quer se envolver com as coisas. E é isso que limita os progressos da mente. E faz o espírito sempre conseguir atingir o infinito. Bom, então a ciência vai lentamente mudando isso. E de novo, isso não é algo solto. Isso está aqui. Eu estou lendo ainda o artigo. Um belíssimo paper do Alex Gomes. Que é justamente aquele. Evolução e o que o intelecto faz dela. Ele fala exatamente sobre essas questões. Sobre os novos caminhos que a ciência deve trilhar. O conceito diferencia muito bem isso de evolução. A gente tem a teoria da evolução. Que é muito pequena comparado ao fenômeno da evolução em si. E eu diria que é menor. Assim, entre os dois você tem o processo evolutivo do ser. A evolução do ser humano. Você evoluir. Então, a teoria da evolução é uma coisa muito tosca. Que consegue captar algumas coisas que são, correspondem a essa grande verdade. Mas só uma pequena faixa. E o erro de muita gente, especialmente de biólogo, está em absolutizar isso. Querer falar que toda a realidade tem que se encaixar nessa teoria da evolução. O que não corresponde ao fenômeno evolutivo. Que é realmente o que nos interessa aqui nesse estudo. O fenômeno da evolução. Então, essa questão da mutação, da seleção natural, da variação e da seleção. São verdades, só que não absolutas. Existe algo que dá orientação a tudo isso. E cientista detesta essa palavra. Orientação. Intencionalidade das criaturas vivas. Teleologia. Existe um significado, uma meta última. E esse ser está caminhando rumo a essa meta. Mesmo que com muitas tentativas e erros. Mas parece que existe algo a mais que está guiando ele lá. Existe uma certa presciência de certas coisas. Você vê que, no geral, você tem um movimento progressivo. Em meios a tantos ciclos. E a ciência não quer admitir isso. Porque a característica, como a ciência está fortemente ancorada no polo matéria, porque ela não admite o polo espírito. Espírito é liberdade e orientação. Matéria é aleatoriedade, de certa forma. Arranjos complexos e tudo mais. E não yalo-determinação. Então, você tem um paradigma que se apoia na própria natureza da coisa que ele estuda. O cientista, as pessoas hoje em dia se comportam como uma coisa material, destituída de inteligência, de liberdade e, portanto, de responsabilidade, porque as pessoas querem crer que, na essência, elas são uma coisa material e não são espírito. Isso dita o modo como as pessoas fazem as coisas na vida. Mesmo que você não tenha plena ciência disso, isso dita a sua maneira de agir no mundo. Tem tudo a ver com crenças e valores. Bom, para terminar, então, esse raciocínio aqui, eu colocaria uma mensagem. Esses métodos, o método dedutivo e indutivo, que são próprios do intelecto, e o método intuitivo, que é próprio da vivência, da intuição, da visão, eles são opostos. Eles são bem diferentes entre si. Mas eles devem se complementar, sendo que o mais importante é o método intuitivo, claro. O outro só entra como coadjuvante. Eles não são antagônicos. Eles não devem se autodestruir. Por isso, eu acho que aquela representação de um círculo englobando o outro é a melhor expressão no nosso palco espacial do que seja, de fato, o monismo. Sendo que aquilo, na verdade, representa uma coisa, uma incorporação de dimensões superiores, de dimensões menores por dimensões superiores, em suas respectivas fases. Não significa que você vai destruir uma para você existir. Mas você vai superar aquela e você vai ser governado agora pela sua consciência mais expandida. Você vai fazer um uso inteligente daqueles aspectos menores de sua consciência. É preciso que vocês compreendam isso. Se vocês compreenderem isso que eu estou falando nesse vídeo e no passado, vocês vão entender, vocês não vão ter dificuldades em compreender a obra. E daí vocês vão começar a caminhar na direção correta em vossas vidas. Bom, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais a respeito desses caminhos da ciência. Até lá.